Sabe o que é a cara do seu filho? Crescer em inglês e aprender um jeito envolvente, tudo a ver com seu dia a dia. E ainda, contar com professores qualificados e uma tecnologia que integra e prepara para o futuro. A cara do seu filho é estudar no Sesc Escola. Educação infantil e ensino fundamental. Material didático incluso. Acesse o site ou ligue para saber mais. Sesc Escola é a cara do seu filho. E a cara do seu filho.